Estou quase chegando Vocês acompanhem a parte 2 Se vocês gostaram Lá no Youtube Light to File Vlog É o mesmo nome Vou colocar algumas coisas lá da feira Eu vou mostrar o obelisco Não assustem não com o tamanho O obelisco aqui deve ser do tamanho do Do pau do ex Do ex-marido da Jojo Que ela fala tão mal desse homem Quase da minha altura O obelisco da capital do Pantanal Ali ó Esse é o obelisco Eu estou algumas quadras E aí o restante Desculpa aí aquele moço O Lucas já está sendo tão alvejado pela Jojo Ela não consegue superar né Tão rica Pode ter quem quiser Pelo menos no fator dinheiro e juventude E está lá querendo detonar o coitado do moço Aquarianas Aprendam a aceitar a separação Aquarianas Uma faz música Para ganhar dinheiro Shakira Eu não esperava também Eu sou muito fã da Shakira Não sabia que ela era tão dependente assim Diz que precisou fazer uma música Para superar a separação Eu e A gente que não pode fazer música Tem muita conta para pagar Estou chegando Mas ó Vou mostrar a parte 2 A linda praça do rádio Da capital de Campo Grande Da capital Campo Grande Aqui do Pantanal Lá no Youtube Vai lá Me segue Para eu poder em breve Fazer lives lá Porque aí eu vou poder fazer lives lá Quem sabe logo aqui também Quando a continha crescer Beijo meus amores Tchau 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 Tchau